A lista de mutuários da cooperativa habitacional dos bancários de São Paulo tem um nome ilustre, o do presidente da república. Um apartamento triplex do presidente Lula está entre as obras não entregues pela Bancorp. Um apartamento novinho, com piscina e muito conforto, hoje é motivo de tristeza para Dinalva. O condomínio com quatro torres deveria ter sido entregue em 2006, mas só duas estão prontas. Dinalva e os outros moradores que já tinham quitado o imóvel estão pagando mais 25 mil reais para terminar a obra. O boleto chega todo mês. Quem não aparece são os operários. A obra está parada novamente desde o fim de novembro de 2009. O presidente Lula está entre os cooperados que não receberam imóveis, como revelaram hoje os jornais O Globo e Folha de São Paulo. As reportagens informam que ele e Dona Marisa compraram um apartamento de cobertura triplex neste prédio de frente para o mar no Guarujá, litoral paulista. A Bancorp não concluiu a obra e a passou para a construtora OAS, mas até hoje o prédio não foi entregue. O Ministério Público afirma que os prédios pararam de ser construídos porque o dinheiro da Bancorp foi desviado para contas de diretores da cooperativa e para campanhas políticas do PT. O depoimento de uma testemunha que faz parte do inquérito e que é considerado fundamental pela promotoria mostra como esse esquema funcionaria. O técnico em edificações Hélio Malheiro, irmão de Luiz Eduardo Malheiro, ex-presidente da Bancorp, morto no acidente em 2004, foi ouvido em maio de 2008. No depoimento ele disse que o irmão, como presidente da Bancorp, muitas vezes se via obrigado a entregar grandes somas de dinheiro para campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores, desviando recursos das construções dos apartamentos e que isso tinha gerado prejuízos financeiros para a Bancorp. Hélio Malheiro conclui o depoimento afirmando que o ex-presidente do Sindicato dos Bancários e atual tesoureiro do PT, João Vacari Neto, não só sabia do esquema criminoso, como também fazia parte. A edição de hoje do jornal O Globo traz uma entrevista com o ex-chefe de segurança da Bancorp, Andy Roberto. Ele diz ter feito escolta de funcionários nos saques em dinheiro e que depois dos saques, o ex-presidente Luiz Eduardo Malheiro realizava encontros com João Vacari Neto. O advogado de João Vacari Neto rebateu as acusações. Isso não procede. A Bancorp é uma cooperativa, ela não faz doações para campanhas políticas, para partidos políticos. A Bancorp não tem caixa dois. O Vacari teve uma gestão absolutamente rigorosa no que diz respeito ao trato desses recursos. Para o advogado da cooperativa ainda não há provas de irregularidades. São depoimentos de pessoas que têm profunda relação de inimizade com a atual direção da cooperativa. Tanto isto é real que o promotor jamais promoveu uma ação judicial contra a Bancorp e os seus dirigentes, embora esses depoimentos tenham sido prestados já há bastante tempo. Nós não oferecemos a denúncia ainda por uma questão meramente formal, ou seja, a necessidade de ouvir alguns diretores, que supostamente estariam envolvidos no esquema, para dar a oportunidade que eles possam apresentar suas versões na delegacia de polícia. E na sequência nós ofereceremos a denúncia junto à justiça criminal. O Palácio do Planalto não quis comentar o...